E o Dia do Trabalhador marca uma série de desafios, especialmente no Congresso Nacional, onde as discussões em defesa dos trabalhadores seguem sem grandes avanços. No Dia do Trabalhador, eles almejam direitos e condições melhores. Carteira assinada. E valorizar mais o trabalhador, né? Dá mais condição de transporte pra gente. Base, apoio. Apoio pra você trabalhar bem, porque você chega no trabalho e você não tem material pra você trabalhar. Era a promessa de campanha do presidente. Mais dignidade para o trabalhador. Das propostas apresentadas pelo governo em mais de um ano de mandato, o que saiu do papel foi o aumento do salário mínimo, alcançando R$ 1.412. Mas por enquanto o governo tem poucos resultados para apresentar aos trabalhadores. São muitas propostas, todas no papel. Como, por exemplo, a extinção do saque aniversário do FGTS, que permite o saque de um determinado valor próximo da data de nascimento do trabalhador titular da conta. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, argumenta que o problema deste modelo é que quem opta pelo saque quando demitido não pode retirar o valor integral do fundo. A ideia seria criar uma nova modalidade de empréstimo, usando o saldo do FGTS como garantia. Mas o projeto ainda não foi enviado ao Congresso. Quanto à reforma trabalhista, o governo pretende revisar dois pontos do texto aprovados em 2017. O trecho sobre a contratação de funcionários terceirizados, inclusive para exercer atividades fim de uma empresa, e o retorno da contribuição sindical. Mas não há data para isso. E tem mais itens nessa lista, como a regularização dos direitos dos motoristas de aplicativos. Nós chegamos, no mínimo, a um denominador razoável. Ou seja, o trabalhador tem um mínimo de valor por corrida, ele tem um máximo de jornada, e ele tem seguro e seguridade. Nós ainda não conseguimos, na realidade, que esse projeto fosse aprovado pelo parlamento. Mas ele, pelo menos, foi aprovado por trabalhadores, empresários e o executivo. A situação dos empregados domésticos é outro ponto de destaque na pauta. Seis milhões de profissionais integram essa categoria no Brasil. Quase 92% são mulheres, e mais da metade recebe menos de um salário mínimo. No final de abril, o Ministério do Trabalho anunciou a criação de uma coordenação nacional de fiscalização do trabalho doméstico, com o objetivo de apertar a fiscalização. Mas ainda falta muito para avançar nessa e nas demais discussões para esse advogado trabalhista. Hoje o governo enfrenta um congresso completamente conservador, entendo a dificuldade política de que essas coisas avancem, essas pautas avançam. Mas eu me sinto um pouco decepcionado na medida em que não há propostas sendo discutidas.